Um caso de furto de gado em uma fazenda da região de Sabinópolis mobilizou a Polícia Militar de Meio Ambiente. O encontro de cabeça e patas de um bezerro foi determinante para a prisão dos autores. O funcionário de uma fazenda de 27 anos confessou ter amarrado a criação para que o autor do crime, um homem de 74 anos e morador de Sabinópolis, pudesse levar o animal durante a madrugada. A carne estava pronta para ser vendida no comércio local quando os militares encontraram uma quantidade de carne bovina, ossos, uma machadinha com sinais de sangue e um canivete também com vestígios. Os autores foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça. Além disso, uma quantidade significativa de carne foi apreendida junto com um celular e será encaminhada para a perícia da Polícia Civil.